É, o Galo tá classificado pras quartas de finais da Copa do Brasil, jogo dificílimo. Achei que ia ser um jogo melhor, um jogo mais fácil. Tudo do Galo é difícil, mas o importante não é jogar bem, é classificar. Foi no sufoco, não foi fácil. A Dona Love tá aqui comigo, minha princesa também. E o jogo foi muito difícil, galera, mas tá ótimo. Quarta de finais, sexta-feira vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Tomara que pegue um time forte logo, pra saber se o Galo tá bom mesmo. Tem que pegar é time forte. Fica pegando esses times pequenos, é complicado. Time pequeno dá trabalho pro Galo, o Galo não dá só. Fica time forte. É, galera, o bicho tá pegando o Galo. Tem que ser time forte. Já vai pegar horrível e pega um time forte na Copa do Brasil. Se tiver bom, ganha. Se não tiver, é eliminado. Mas é isso aí. O importante é classificar. E vamos tocar o barco. Agora, River Plate. Primeiro não, tem Juventude primeiro, depois tem o River. Quarta-feira que vem. É, o bicho vai pegar quarta-feira que vem. Na Argentina. Então é o seguinte, pra me tranquilizar, eu vou comer uma belíssima empadinha. É, coisa boa. Galo, come aí, meu filho, pra você ficar mais forte. É isso aí, galera. Show de bola. Abraço do Julio. É. Foi muito ruim o jogo hoje. Nossa Senhora. Que sufoco. Achei que o jogo ia ser mais tranquilo. Tudo do Galo é difícil. Tudo do Galo é difícil. 2x0 de vantagem. Primeiro tempo horrível. Campo também terrível. Que campo feio. Campo cheio de buraco. Ah, não é difícil demais. Mas tá bom. Depois que o Nátio entrou no segundo tempo, é outra coisa, né? Nátio Fernandes. Oh, meu Deus do céu. Nátio Fernandes não pode ser banco, não. Então é isso aí, galera. Abraço pra vocês. É, deixa eu degustar essa delícia. Oh, coisa boa. É, coisa boa. É isso aí. Deixa eu detonar. Fui. Fui. É, como é que apaga isso?